Bom dia, hoje é dia 19 de maio de 2015, é terça-feira, são praticamente 10 da manhã. De vez em quando é cíclico, assolam-me uns sentimentos profundos, uma coisa assim, extra, extra, sei lá, extra qualquer coisa, nem sei, nem sei como chamar, é um estado especial, posso lhe chamar especial, em que eu vagueio sozinha com as minhas ideias e tenho acessos de loucura, se pode chamar loucura, sei lá, se não puder, olhe a paciência, venho ao clínico calhar. Eu já tive o homem do bolo, é um homem que existe, sim, sim, mas creio que sim, creio que existe, mas não existe como eu o imagino. O homem do bolo é um homem que tem um bolo, que tinha um bolo, que eu gostava muito de ler e que entretanto deixou de escrever. Esse homem, a maneira como ele escrevia, inspirava-me bastante a escrever. Depois tive também a frase na parede, um dia eu escrevi uma frase na parede, não vou aqui dizer qual é, foi a primeira frase que eu escrevi numa parede, ela está em louche, foi lá que eu escrevi, escrevi a vermelho. A frase é uma pergunta, à qual nunca ninguém respondeu, mas pronto, isso já é, sei lá, eu acho que é a minha marca. Acho que a minha marca ninguém me respondeu. Tive também a pilha de jeans, era uma loja que eu visitava que tinha muita roupa e tinha uns expositores onde estavam empilhados em calças de canga, estavam lá embaixo de calças de canga, e eu colocava escrito no papelinho a dita frase e coloquei por baixo dessa pilha. e entretanto de vez em quando ia lá ver se tinha tirado o papel ou não. O papel que teve lá, creio que meses, porque as calças de canga são empilhadas pelos números maiores por baixo, não é, pronto, os números maiores são menos vendidos e então aquilo não era mexido. Coloquei essa frase em vários títulos, mas agora como não registei, não recordo bem, onde é que mais, ah, pôs também dentro de um livro, no lugar da Musa, não sei o que eu fiz mais, já não, esse já não lembro que não registei, então não tenho uma, também já caí há dois anos. O ano passado tive um acesso do mesmo género a escrever uma ou outra frase num papelinho que não cheguei nunca a escrever na parede, que era um, era um, uma provocação. Era um jogo de palavras que era uma, que acabava por, porque essa aqui parecia uma, uma provocação. não vou também aqui dizer qual é a frase. E coloquei a frase em sete ou oito sítios. Um deles foi o ramo da árvore, da oitava árvore da rua mais bonita de Lisboa, a oitava árvore de quem desce do lado direito. Eu coloquei esse papelinho, parece que com uma mola, para aí em abril, maio, agora já não recordo bem, do ano passado. E passados os dias, o pacal foi arrancado para ser lido, possivelmente, penso eu. E a mola ficou com o de histórias e mola, por coisas que escrevo. Neste relato, quero também dizer que, falar para uma câmera, assim, sem ninguém a ver, é, ao ouvir, ou neste caso, ao ouvir, é também, é um ato tão íntimo como o de, o de escrever. É uma coisa muito intimista, muito própria, muito pessoal. que há, há tempos eu ouvi dizer no rádio, que os, os locutores, sofrem também deste mal, ou seja, quando eles ou escutadores ouvirem a sua própria voz, aquilo é tão bom, é uma espécie de uma estrovação, é um facto, é mesmo isso. aquilo é, é bom, nós ouvimos as, as nossas coisas e estamos sozinhos, claro, isto é para certas pessoas, para mim é, calhar para outras pessoas não têm, não têm piadas, para mim têm. É por isso é que eu consigo estar aqui a falar para ninguém, não é, porque, porque me agrada, porque me apaste, é por isso é que eu, que eu consigo fazer isto. Então, até mais.